Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje eu vou fazer uma lasanha de frango. O tempo tá assim ó, chuvoso, tá tendo um som aqui ó, então eu não vou poder ficar gravando falando, né? Vou ter que botar um somzinho. E também tá tendo obra aqui em casa, o pedido tá aqui trabalhando, tá tendo muito bate-bate, tá certo? Então vai ter muitas partes que eu não vou poder falar por conta do som e por conta da zoada que tá aqui, tá certo? Mas vai sair uma lasanha de frango hoje e vou mostrar um pouquinho só do que eu tô fazendo também. Eu não vou por algumas coisas, tá certo? Vamos lá! Eu não vou por algumas coisas. 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 Eu tava gravando e o celular caiu, tá aí, então, ele tá no suporte, eu não sei se esse vídeo passa a gente vai testar, mas aí, vamos continuar aqui, eu tava com a segunda, na hora que o celular cair. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu coloquei outra canada, vem com queijo, ali eu coloquei dois presuntos e um queijo. Nessa, eu vou colocar dois queijos e um presunto. Então nessa vai dois queijos e um presunto. E macarrão de novo. Pronto, gente, assim ficou a finalização, né? Uma camada de cada coisa até a finalização total, né? E aqui foi a outra que eu esqueci e dividi o molho dessa com essa, porque meu filho não come. E aí creme de leite, essas coisas assim, frango, verdura, ele não come. Aí a dele é só assim mesmo, macarrão, queijo e presunto. E o molho, né? Pra poder cozinhar. Pronto, é desse jeito. E aí? 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 E aí?